Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem eu os falo é o Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinopo do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4 é o seu canal de automóveis preferido do Youtube, galera! E hoje temos aqui aquela Race 10, que vocês viram no vídeo anterior Revisão Brutal Como vocês já viram, nós temos que tirar aquela roda Já tirou, Michel, o pneu? Não, claro, vai tirar ainda A gente vai tirar esse pneu ainda Já foi visto a parte de freio traseiro E aqui, ó, a gente chegou e viu que estava sem água no reservatório Deixa eu ligar o farol aqui, pessoal, peraí Aí, turma, no reservatório a gente colocou água para testar Estamos testando aqui a ferramenta Para a gente testar a ferramenta no reservatório E para aqui, para a gente testar, ver onde está esse vazamento Chegou sequinho aqui, pessoal Reservatório de água Se andasse mais um pouco, ia fundir esse motor E ia superaquecer E o freio traseiro a gente já viu também O sapato Desgastado, você vai da frente E vem embaixo aí, ó, tá vendo aí? Desgaste Então vai ter que ser feito agora aí Uma revisão brutal E a parte de vazamento E aqui é a Pajero Fu Barulho no rolamento Peraí que eu vou colocar para vocês verem o barulho no rolamento aí Vamos colocar a roda aqui Vou mostrar o barulho que está nesse rolamento Só um momento Então, turma, aqui é a Pajero Fu É, Pajero Fu de novo Ronco Na roda traseira aqui Vai trocar o rolamento, o cubo completo Segundo cliente foi trocado uma vez esse cubo E o rolamento Foi feito um calço, não sei o que Vamos desmontar e vamos ver o que foi sucedido aqui, ó Vou mostrar para vocês o barulho na roda Roda aí, Eugênio Aí vocês imaginam esse ronco Com o pneu do carro em cima 80, 100 km por hora Fica um ronco grosso mesmo Muito Ruído Incomoda Vamos tirar fora aqui E vamos ver o que que Vamos ver qual é a desse rolamento aí Bora lá Desmontar aí Então é isso aí, turma Vocês viram o barulho desse rolamento? Vamos tirar fora que o cliente comentou Que foi trocado em outra oficina Alguns anos atrás E parece que foi colocado um tipo de calço ali no cubo Vamos tirar, ver Vamos ver o que que está acontecendo Na frente aqui Ele também reclamou do barulho na roda dianteira Vamos já checar o que que é Partilha da minha vida Vamos ver aqui Partilha da minha vida Vamos dar uma olhada do barulho da frente O da traseira A gente já sabe que é o rolamento Vamos desmontar ele Beleza, turma Então é isso aí BDM 4x4 do ar Aí, pessoal Pajero Full Preta Essas Pajero Está dando uns Trabalhinhos Desmontou aqui O cubo traseiro Tiramos o cubo completo E qual que é o problema Nesse carro aqui, galera? Esse carro tem um dos piores defeitos do mundo Qual que é? Defeito colocado Olha aqui pra vocês Esse cubo É o novo que eu vou instalar Original Medida original Esse cubo estava no carro Aparentemente igual Aparentemente igual Estava no carro E andou por um bom tempo Olha o parafuso de fixação na manga de eixo Esse parafuso aqui Tranquilo? Olha o parafuso do original Olha a diferença Aí você pega o parafuso Que estava lá E olha Passa reto E mais Esse cubo aqui Estava montado com essas arruelinhas aqui Está vendo? Está até o pedaço da aba retirada Olha aí Quatro arruelas dessas aqui Em cada lado assim Quatro arruelas dessas em cada lado Porque não cabia lá no cubo E o cara pegou o desrolamento original O mecânico anterior Liguei pro dono do carro Ele não sabe do desrolamento Desses parafusos Aliás Os parafusos originais Ele não sabe do paradeiro deles E agora eu tive que pegar uns parafusos De outro carro Na medida original Com essa arruela na cabeça aqui Está vendo? Esse corpo liso Para fazer o serviço Agora Vejam aqui Agora ficar 100% pessoal O cidadão lá Vendeu o rolamento Do que? A princípio Dianteiro de uma triton Como o da Pagero E faz todo esse serviço aqui Faz todo esse serviço Está vendo aqui Para que caiba lá Aí esse parafuso Esse parafuso Ele passa aqui Na manga de eixo Deixa eu ver Se eu consigo colocar aqui 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 Deixa eu colocar daqui Para lá Eu não estou vendo Aqui Ele passa aqui Só que ele vem De lá para cá Certo? Fixado assim Fixado aqui De lá para cá Aí fica na medida Olha Está vendo como ele passa Na medida? Olha Fica na medida ali O parafuso que estava Olha a folga O original De novo Sem diferença Ó Original Entra Está vendo E fica Olha Olha como ele está justo O parafuso Do cubo Olha a folga Que fica Está vendo? Então galera Agora a gente já conseguiu Mais difícil Que era achar os parafusos A gente já conseguiu Está aqui os quatro parafusos Agora Vamos fazer uma Colocar ou montar O cubo da maneira Correta pessoal Esse é o tipo de serviço Defeito mais chato Que tem Que é o defeito colocado Instalamos agora O cubo Correto Na Pajero A Pajero Foi Pretona A Negona Estava esse cubo aqui De triton Roncando Com aquela adaptação Que vocês viram Essas roelas Essas roelas aí Esses parafusos Inadequados A gente montou aqui Agora O cubo novo Travado Falando Nessa porra aqui Você lembra Aquele mecânico Puro Com nível hard Que o motor errada Essa trava aqui Coloquei ela por trás Da porca Você viu esse vídeo Então assiste Clique aqui Que você vai ver O vídeo Do mecânico Puro Com nível hard Olha os parafusos Que a gente colocou Os novos Que esse aqui Esse Está vendo Novo não Né pessoal Fui num lugar Ali Tem bastante Parafuso original E peguei Quatro parafusos original Para colocar aí Olha lá Isso dá Bom Daqui dá para pegar Ali Eles Agora está na medida Pessoal Na medida O cubo novo Certinho Agora só botar aqui Bom Eu já falei para vocês Como é que funciona O freio traseiro Dessa caminhonete Né Freio de mão Freio de mão Dela Essas patinhas Aqui Está vendo Esse conjunto De freio Que essa pata Pois então O disco De freio Deixa eu pegar ele Para falar O disco de freio Tem duas funções Na traseira Da apagê A primeira É a frenagem Mesmo A frenagem Tradicional Aqui As pastilhas Mordendo aqui Na face Do disco E a segunda É que o Essa parte interna Do disco Aqui Funciona como Uma campana Do freio traseiro Aí as sapatas Quando você puxa A alavanca Elas abrem Né E Travam aqui No freio traseiro Tá vendo Então o disco Tem duas funções A de frenagem E a de freio de mão Quando você puxa Ela trava aqui No meio Dos dois lados Interessante sistema E já falei Isso em outros vídeos Já Aqui na S10 Branca Pessoal Da revisão brutal Já tirou O pneu Fora Conseguimos arrancar a roda Aqui Mestre Black Pegou na orelha Do bicho E aqui Tava com vazamento De água No Vocês viram aí No trocador De calor A gente descobriu Aqui E a gente Já tirou Tudo fora Olha só Pra chegar nele A mão de obra Pessoal Pra chegar No radiador De água Do trocador De calor Pra vocês Terem uma ideia Tem o da S10 Aqui Essa S10 Aqui Essa cabine Dupla Essa outra Aqui Cabine Simples Beleza Tem que tirar Tudo isso Aqui O mesmo Motor Tira Toda Essa parte Aqui A lateral Do lado Esquente Desmontar Tudo Pra ter Acesso Daquela Peça Lá Beleza Turma Então é isso Aí BDM No ar Serviçado Andando BDM 4x4 No ar Já Deu Like No vídeo Dá like No vídeo Dá like No vídeo Beleza Turma Pausa Pro almoço Agora Falou Muito bem Estamos aqui No S10 Com problema No motor Vamos ver se ele vai fazer com vocês aqui Com vocês assistindo agora Ele vai andando E Corta a direção A pita ali e corta a direção No momento está com a luz de direção acesa No painel Aí ele Dá um aviso sonoro No painel Aparece um aviso escrito Uma mensagem De perda de potência E o carro não acelera mais E tem um barulho De escapamento de ar Ali De 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 uma junta De ar Alguma coisa Vazando Vamos ver se eles conseguem captar No ambiente Aí Viram ali Uma junta Algo queimado E aqui no carro Acabou de dar o defeito ali Vamos já dar o defeito de novo Aí pessoal O defeito acabou de acontecer Escutaram o barulho O sorrido Olha lá Potência do motor reduzida Aparece essa potência Essa mensagem E ó Vê meu pé ali ó Na tapa O veículo não acelera Tá vendo Ó Meu pé está na tapa Olha lá O pé do acelerador Estou acelerando E o carro não anda Não acelera Não responde S10 2013 Galera Automática Com esse defeito aí Ó Tá lá O carro não sai do canto Ó Pé na tapa Pessoal Não arranca O carro não arranca De jeito nenhum Então vamos agora Descobrir o que que é Pessoal Mais uma saga Será que Está começando Saga da S10 Agora Vamos embora Então para a oficina Vamos descobrir o que que é Beleza Bora lá Então é isso aí Pessoal Esta S10 Que vocês acompanharam O teste delas rodoviária Apresentando problema Mas não teremos uma saga Uma hipopéia em busca do defeito Pois o menino Já descobriu o defeito da caminhonete Está aqui Solenoide da EGR Válvula solenoide da EGR Não está travando Está funcionando Não está nada Já descobriu Já testou E já vamos pedir Uma peça dessa Para arrumar Beleza turma Então nesse carro aqui Era somente Esta peça Galera Solenoide da EGR Aí aqui na traseira Trocou a sapata de freio já E vamos fazer uma revisão Na Descarbonização Nela E mexendo a caixa de direção A S10 Da revisão brutal Encontra-se desmontada E hoje pessoal Foi o dia de descobrir Serviços suínos Do carro Deixa eu ajeitar o cubo ali E eu já mostro para vocês Então tudo Retomando a falar da S10 Como vocês acompanharam aí A suspensão Tem que fazer uma revisão brutal Deixa eu mostrar para vocês Mais um defeito De mão de obra suína Que mão de obra não se compara Já falei para vocês várias vezes Mão de obra não se compara Olha o amortecedor montado torto Vocês conseguem ver aqui Vou focar Além Ela que está pegando A aba da bucha aqui O suporte da bucha Está pegando na aba da bandeja Olha Sem falar que a bucha ficou torta Vamos tirar fora o amortecedor Desmontar e alinhar Porque a pessoa que trocou Esse amortecedor aqui Não marcou a posição dele Montou assim E deixou Teve o maior trabalho Para encaixar esse amortecedor aqui E deixou assim Vou mostrar o outro lado Para vocês terem uma ideia Da diferença Aí Está vendo como é que a bucha É retinha aqui No suporte E a bucha E o parafuso passa nela Aí como o cara montou Errado a mola Ficou torcido Aqui embaixo O suporte E ele escolheu Deixar assim Bom Estamos aqui Para corrigir isso Por falar Do cubo Galera Lembra aquele cubo Do parafuso Que soltou E rodou Olha o poder feito aqui Dá uma olhada Pingo de solda No prisioneiro Era um pingo de solda No prisioneiro aqui E venderam o carro Para o cliente Esse carro ele comprou Agora tem um tempo Pouco tempo Em vez de fazer o que Trocar o cubo Que será correto Como vai ser feito agora Agora vamos trocar o cubo Não Botaram um prisioneiro Qualquer aí Deram um pingo de solda Soltou o prisioneiro Ele solta Está vendo Ele solta E aí Com certeza Você não consegue Tirar Fora a Tirar fora A roda A porca Para trocar o pneu Acredita nisso Pois é Olha que serviço Suíno O prisioneiro É preso no cubo Só na pressão Está vendo Está vendo essa fresa aqui É somente ela Essa fresa É somente ela Que trava o prisioneiro No cubo Mas quando o prisioneiro Banguela O cubo Ele fica Banguelado Está vendo ali Perde todos os dentes Aqui no alojamento Olha lá Não tem mais nenhum dente Rodou Aí tem que trocar a peça Aí o cidadão Suíno Faz isso aqui Solda Estourar a bolsa A bomba na mão Do próximo comprador Complicado Apageiro Ful Vamos perto ali O cara está mexendo no telhado Só estamos dando uma geral No barracão Vamos sair de perto ali Estamos mexendo no telhado Aí está ele Toda hora já aparece No vídeo China Por que meu filho Aqui a outra Que está aparecendo direto Aquele abraço Olha o milionário Milionário Essa barba dele Ele está deixando Dez anos Essa barba aí Olha o serviço Do milionário Galera Olha o capricho Trocou a junta Da tampa de válvula Trocou os retentor Do bico Os retentores aqui Do caninho Está vendo Os quatro Olha o capricho Desse serviço Cara Dá até vontade De chorar De tanta alegria Desses meninos Meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Que eu não troco Esses meninos Por nada Esse mundo Ele está dando Um talento aqui Na IGR Para montar ela Só para garantir O direito das crianças Seu milionário Que assim Padrão águia De qualidade O cubo traseiro Ele já montou também E aí E aí Pessoal, acompanharam aí o Alex dando um talento na campana para tirar os resíduos dela e montar para pintar e montar então como é que ficou a campana aí ó pintadinha montadinha bonitinho que vocês acharam do serviço top né o filé do boi não ficou então o tanque já está no lugar da revitalização essa poeira no tanque é a poeira desse nome aqui galera você sabe que a minha rua aqui é de chão como disse o amigo aí hashtag prefeita asfalta e veja aí o a campana montada suspensão que vocês acompanharam ontem a montagem então é isso aí pessoal revitalização tá caminhando como vocês sabem nosso protocolo de montagem aqui graxa azul em tudo que vai graxa cubo manga de eixo cruzeta colamentos em geral que é necessário montagem com graxa ou lubrificação com graxa protocolo de padrão qualidade águia graxa azul e a prova aí ó graxa azul aqui na ponta da almoço nética aí então é isso aí pessoal e chegamos ao final ao fim de mais um bdm o seu canal preferido de automóveis do youtube é pessoal muito top né amanhã tô esperando confirmação mas amanhã será lançamento do corolla 2020 15 nova vai ter um um coquetel aí numa numa um restaurante um evento social vai ter mais pensar o carro o carro não chegou aí de sinop então claro só lança o carro se o carro chegar vou esperar até amanhã para confirmar mas aí se lançar aí você já sabe vai ter um vídeo aí no canal de lançamento do corolla 2020 híbrido pessoal e o carro veio pra carro veio nível nível subiu a categoria do sedã médio do brasil subiu a categoria galera se ele já era líder de mercado com 45% das vendas na categoria dele agora com certeza vai não vai sobrar pedra sobre pedra para a galera para a concorrência mas é isso aí pessoal tá gostando do nosso canal tá gostando do nosso conteúdo tá gostando do nosso padrão de serviço aqui da oficina nossa equipe o gente trabalha se você é de sinop ou região traga sua carta aqui e faça um orçamento conosco isso ou se você não é daqui dá um like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho e compartilhe nas suas redes sociais e você de sinop também compartilhe nas suas redes sociais dá um like no vídeo aí vamos fazer o bdm crescer pessoal essa é a nossa meta dos mil e quinhentos inscritos até o final final desse ano quem topa eu topo eu topo aí eu faço a minha parte eu faço os vídeos daqui e vocês e é compartilha daí como beleza turma comentem comenta aí comentem fala uma coisa aí eles estão achando alguém tem alguma dica fala aí também a gente vai tentando melhorar aqui o bdm beleza turma então é isso aí quarta-feira quarta-feira é quarta-feira hoje aí eu dito o vídeo hoje para realizar amanhã vai no ar na quinta de tarde combinado turma então muito obrigado a todos muito obrigado por assistir até aqui não se esqueçam precisamos precisamos crescer o canal então like inscrição e compartilhar e para cada um de vocês aquele abraço não se esqueça de dar um like se inscrever no canal e tocar o sininho e aí 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 e aí